Nosso companheirinho, Ari Campos, está pedindo passagem, tem imagem e ele tem informação importante das ruas da cidade, com imagem em tudo. Pois não, Ari? Madalena, nós voltamos a falar aqui das ruas de Araraquara e mais precisamente nós estamos aqui no cemitério dos Britos. Por quê? Porque um caso misterioso vem sendo investigado pela polícia. É a terceira vez que vândalos, ou a gente não sabe o porquê também, invadem aqui o cemitério e eles acabam quebrando essas urnas de cimento que são para armazenar as ossadas. Dessa vez, na segunda-feira pela manhã, a equipe do cemitério chegou aqui para trabalhar e encontrou essa urna quebrada. Você vê ainda que tem restos de tijolo no chão. Levaram parte de uma ossada. A polícia foi acionada, foi feito um boletim de ocorrência de violação de sepultura e o fato foi inclusive registrado pela perícia que esteve aqui, tirou fotos e levantou algumas informações. O fato curioso é que na segunda-feira foi registrado o boletim de ocorrência. Na terça-feira, o mesmo indivíduo que teria invadido aqui o cemitério voltou e devolveu parte da ossada. Só que essa não é a primeira vez que isso ocorre aqui em Araraquara. No início do ano, em janeiro, nós estivemos aqui no cemitério dos Britos e lá próximo ao alambrado existe também esse tipo de urna. E lá também danificaram e acabaram, não se sabe, se levando ossada ou não. Mas é um caso curioso porque não se sabe o porquê essa pessoa está fazendo isso. A polícia já foi acionada, levantou algumas informações, só que ninguém tem nenhuma informação de quem são esses indivíduos ou indivíduos que andam invadindo o cemitério. Macabro não, rapaz. Quer dizer, ele retira o oste e leva o oste de volta. Coisa estranha, né? Qual que é o objetivo disso? O objetivo com certeza deve ser algum ritual macabro, né? Só pode ser alguma coisa nesse nível, né? É lamentável, mas infelizmente fica aí para que a polícia... É vandalismo para tudo quanto é lado, né? É vandalismo em cemitério, é vandalismo em creche, é vandalismo em prédios públicos, em prédios privados. É uma coisa impressionante. Quando será que nós vamos combater para valer realmente os vândalos? Agora, nesse caso aí, eu acho que tem alguma coisa embutida aí. Deve ser algum ritual macabro porque a pessoa levou o oste e depois trouxe de volta. Quer dizer, situação realmente... Eu não acho que seja vandalismo nesse caso, não. Não acredito que não. Se é vandalismo, você tem aí a destruição pura, né? Você arrebenta e deixa ali o material. Você não leva embora. A gente está percebendo que tem um leve e traz meio estranho aí. Então, eu acho que é um leve e traz meio estranho. Então, eu acho que é um leve e traz meio estranho.